Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó glorioso São José, que diante das dificuldades, das aflições, das incompreensões da sua vida, soube confiar plenamente nos planos de Deus, no silêncio, com sua fé inabalável, diante de um grande mistério da gravidez de sua esposa Maria, a gravidez pela ação do Espírito Santo, sim, confiou, não perdeu, não abalou a sua fé e acolheu Maria como sua esposa. E se tornou o Pai adotivo de Jesus e continuou caminhando, continuou seguindo a sua caminhada, sempre fazendo a vontade de Deus em sua vida. Que há exemplo de São José, nós também, diante das dificuldades, das aflições, diante das incompreensões, quando não compreendemos os planos de Deus para a nossa vida, para a nossa caminhada, que possamos ter esta fé de São José, esta fé inabalável, e confiar sempre em Deus, nos planos de Deus, que Ele está fazendo o melhor para todos os seus filhos. São José, que protegeu Jesus desde o nascimento até a fuga para o Egito, durante o seu crescimento, infância, adolescência, estava ali sempre presente, o protegendo, o amparando, o educando, que Ele possa também hoje nos educar, proteger a nossa vida, a nossa família, os nossos filhos, que esteja sempre nos auxiliando, para que, diante das dificuldades, das aflições, das incompreensões, não percamos a nossa fé. Glorioso São José, rogai por nós!